E a gente abre o Câmara a notícia de hoje aqui com as notícias da Metrópole falando sobre as oportunidades de trabalho. Hoje são mais de 500 vagas de emprego no CEPAT Campinas. Confira algumas delas. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, a para açougueiro, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, cozinheiro em geral, eletricista, operador de CNC, operador de torno com comando numérico, tecnólogo em logística de transporte, trabalhador de pavimentação e vendedor interno. Para saber mais sobre essas e outras vagas, é preciso entrar no site do cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial no CEPAT é realizado mediante agendamento prévio no portal do Cidadão, no endereço cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade Centro do CEPAT fica na Avenida Campos Salles 427. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues 3900, no Parque Universitário, no primeiro andar do Shopping Espazio Ouro Verde. E a unidade no Distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira 902, em frente à Praça da Concórdia. E a gente continua falando sobre oportunidades aqui. Agora, desta vez, sobre vagas de estágio. Porque, olha só, a CPFL Energia está procurando estudantes de seis áreas técnicas em Campinas para as vagas de seu programa de estágio 2025. Então, quem estiver cursando eletrotécnica, eletrônica, mecatrônica, eletroeletrônica, indústria 2.0 e técnico em edificações, está apto a tentar uma oportunidade na companhia. Os candidatos podem se inscrever por meio de um link. Que é programaestagioscpfl.com.br Vou repetir. Programaestagioscpfl.com.br Foram abertas 111 oportunidades em municípios que pertencem à área de concessão da CPFL Paulista, a CPFL Santa Cruz e a RGE. Durante o programa de estágio 2025 da CPFL, os estudantes selecionados vão passar por uma trilha de desenvolvimento elaborada a partir de módulos específicos de treinamento e pensada para despertar os potenciais técnicos e comportamentais de cada um dos estagiários de forma prática. A companhia oferece como benefícios bolsa de estágio, plano de saúde odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte e vale academia. As inscrições vão até o dia 18 de setembro, o processo seletivo acontece até outubro e o estágio começará em janeiro de 2025. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desfile de 7 de setembro que aconteceu no último sábado por todo o país e em Campinas não foi diferente. Olha só, 202 anos. Esse é o tempo em que o Brasil existe enquanto Estado soberano desde a proclamação da independência de Portugal. No último sábado, cerca de 6 mil pessoas das corporações civis e militares, das escolas e das entidades da sociedade civil organizada participaram do evento que percorreu parte da Avenida Francisco Glicério. Campinas realizou o tradicional desfile de 7 de setembro em comemoração aos 202 anos de independência do Brasil. No último sábado, a Avenida Francisco Glicério ficou tomada pelo público. A gente fica muito feliz porque também é um ato muito cívico da gente relembrar um pouco o orgulho do nosso país, a nossa soberania. E esse ano a gente tem um desfile com mais de 6 mil integrantes onde todas as comunidades, entidades, secretarias vieram conosco. A parte das Forças Armadas é muito importante, as Forças de Segurança, mas a sociedade abraçando o desfile. A primeira parte contou com a participação das corporações do Exército, como a Escola de Cadetes, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil e a Defesa Civil. A segunda parte deu passagem aos civis. Um desfile marcado pela participação das entidades da sociedade civil organizada e, claro, as escolas públicas e particulares da cidade. O evento é uma parceria da Prefeitura por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, Educação, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Serviços Públicos e Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Além da INDEC, CETEC, SANASA e Administração do Passo com o Exército Brasileiro. E uma tradição na maioria das cidades de todo o país. Hoje é um dia muito especial, porque está prestigiando o 7 de setembro, o dia da independência, está com todo mundo reunido, esse dia bonito e ensolarado. E hoje é um dia especial para mim, porque é o primeiro desfile da minha filha, com as escolas, então a gente está aguardando ansiosamente. Está com toda a família, reuniu toda a família e os amigos aqui para prestigiar esse dia. Trazer para o Gabriel, amor à pátria, ver tudo de bom que o nosso país tem. O que você achou do desfile, Luiz? Maravilhoso! Muito legal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E agora a gente vai falar sobre vagas nas creches de Campinas. Olha, o pré-cadastro para as vagas em creches e pré-escolas municipais estão abertas aqui na cidade. Os responsáveis têm duas opções, pessoalmente na escola ou pela internet. A Secretaria Municipal de Educação de Campinas está com o pré-cadastro aberto na educação infantil. A inscrição é uma etapa obrigatória antes da efetivação da matrícula nas creches e pré-escolas municipais. O pré-cadastro é uma possibilidade para as famílias fazerem da sua residência na plataforma online, na página da Secretaria Municipal de Educação, através do link que vai aparecer aqui na reportagem. E é uma possibilidade para as famílias para não terem que se deslocar até uma unidade educacional. O cadastro para a educação infantil para o ano 2025, ele pode ser realizado em qualquer unidade educacional de educação infantil do município e aí ele pode ser feito lá presencialmente ou tem essa possibilidade do pré-cadastro online. No pré-cadastro online, a família vai preencher os dados, apresentar os documentos necessários para esse cadastro e esse cadastro vai ser validado pela equipe gestora da unidade educacional pretendida pela família. Por isso ele é um pré-cadastro, ele não se finaliza somente com a ação da família. Ele depende de uma validação da equipe gestora da unidade. As vagas são para crianças de 0 a 5 anos. Como esse cadastro que se iniciou em 2 de setembro, ele se destina ao atendimento no letivo 2025, nós estamos falando de crianças que vão completar 6 anos a partir de 1º de abril do ano que vem. Então todas as crianças que já têm 6 anos completos não são mais público-alvo da educação infantil. Eles vão para o primeiro ano em 2025, assim como as que vão completar 6 anos até 31 de março. As demais, todas as crianças menores de 6 anos a partir de 1º de abril de 2025 e todas aquelas de 0 a 5 anos são elegíveis à educação infantil no próximo ano. Para realizar o pré-cadastro, seja online ou presencial na escola, é importante ter em mãos alguns documentos. Tem três documentos básicos e outros documentos que podem ser necessários a depender das informações prestadas pelos responsáveis. Os documentos básicos são a certidão de nascimento da criança, o documento de identificação dos pais ou responsáveis legais, que é o RG, a carteira de habilitação, são documentos possíveis de serem apresentados, e um comprovante de endereço, endereço residencial no município de Campinas, preferencialmente a conta de água da Sanasa. Além desses documentos básicos, a depender da condição, da situação de cada criança, pode ser necessária a apresentação de documentos complementares. Durante o processo de conferência, pode ser que o pré-cadastro seja devolvido para você completar ou corrigir alguma informação. Fique atento ao seu e-mail depois que finalizar o pré-cadastro para acompanhar o atendimento do processo. A família, os responsáveis, vão cadastrar um e-mail e nesse e-mail ele vai tendo toda a devolutiva do pré-cadastro. Se há um documento complementar, se o cadastro foi deferido, se houve algum problema que não foi possível em deferir e a família vai ser orientada a procurar presencialmente uma unidade educacional, tudo vai ser informado pelo e-mail cadastrado. O resultado do cadastro será divulgado no dia 4 de novembro para as escolas colaboradoras e 21 de novembro para as creches municipais. A lista com o nome dos classificados deve ser disponibilizado na página consultaescolas.campinas.sp.gov.br. E as matrículas se iniciam no final de novembro para as atividades iniciarem lá em janeiro e fevereiro de 2025. E se você não está mais atuando com a empresa e deseja encerrar as suas atividades, é importante baixar o seu CNPJ. E saiba como fazer isso no Como Eu Faço traz aí passo a passo de como proceder. O microempreendedor individual que está pensando em fechar o negócio tem algumas obrigações a cumprir como cancelar o CNPJ. O MEI consegue fazer todas as mudanças ou modificações via site. Então o governo tem um portal exclusivo dentro do .gov.br onde ele consegue fazer abertura, alterações e inclusive fechamento. Então ele tendo uma conta ouro ou prata no site no portal ele consegue fazer o fechamento ele mesmo. Ele é automático, na hora. Na hora que ele entrou lá, deu a baixa ele já faz o encerramento. É quando você encerra a empresa automaticamente antes do encerramento há exigência de você enviar o relatório daquele ano. Então se eu estou aqui em 2024 eu vou encerrar a empresa eu teria que enviar esse documento em 2025. Como eu encerrarei a empresa eu sou obrigado a fazer esse envio já nesse ano de 2024. A dívida ela vai persistir. Não é porque você encerrou o CNPJ que a dívida não existe. Ela vai ficar e aí passará a ser do CPF. Depois de fechado não há como reaver aquele CNPJ. Terá que abrir um novo e aí é um novo CNPJ. É uma outra empresa. Aquela antiga já encerrou. e aí é um novo 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 bloqueio. O bloqueio será então na Coronel Silva Teles e será realizado de forma alternada. Uma faixa da via vai ficar liberada ao tráfego de veículos e nada muda para quem transita na Coronel Quirino. No local a Secretaria Municipal de Serviços Públicos vai realizar uma obra de substituição de canaleta metálica. Então amanhã se você transita aí na Coronel Silva Teles na altura da Coronel Quirino tem um pouquinho mais de paciência no trânsito. Tá bom?